Pessoal e família, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou Barboza Rota 3 e clã, ah, mano, o jogo atualizou, 4 horas da manhã chegou o patch e aqui a nossa tela de início, né, atualizou também com todas as zines, né, bora tá dando uma olhada juntos aqui no que chegou e bora tá testando o Cinderace, bora ver como que ele tá, vai ter vídeo testando todos os poucos que receberam o nerf, o buff e afins, né. Cara, eu realmente tô muito animado, eu tô muito esperançoso com isso e eu tô aqui com o meu mano Ryuba, com o meu mano Andy pra me ajudarem nessa apresentada toda, né, porque, pô, esse horário é difícil achar fila, tá, e quando você acha é bem complicado. Primeiros sinais da atualização, o Switch já indo de base, pô, 40 segundos quase e o jogo não arde, pelo amor de Deus. Ai, ai, tá carregando aí, meu Deus, Anderson. Tá carregando aí, é aqui, ó, temos aqui agora Checkered Style, né, da Glaceon, por 806 gemas no desconto, então fica aí pra você, festival da Eevee em breve, começa em 14 dias, temos ali a imagem da Lithium e do Unum, e se você compartilhar aqui, você ganha essa toquinha aqui da, da, SP, né, não, a toquinha da Eevee, né, mas, aqui a toquinha, ela é temporária, a toquinha, pô, aí, é triste. Ó, o fundo de batalha mudou, tá ali a Sylvan, a Espen, a Glaceon, e faltam as demais, vamos ver aqui nos eventos, se a gente tem algum evento novo, bora tá conversando sobre isso. Basicamente, coloca o chapéu do Eevee e participa do festival. Então, basicamente, é isso, bora tá testando o Cinerence agora e ver o que que mudou no nosso coelho favorito. Bora lá, então. Mano, a build do Cinerence vai tá bem aqui pra você tá vendo, e a gente vai tá utilizando a build que normalmente o Cinerence já rodava, e bora ver qual foi a real diferença que ele teve, né, com esse... Burpee, muito doido aí, do Fenty e do Pyro Ball, cara, tô muito hypado pra testar aí seus dois skills. Acho que elas não combam, já avisando, assim, muito bem, né, falando sobre, eu prefiro o combo de Pyro Ball com o Slime Charge, Fenty com o Blame Pick, mas, assim, né, vamos testar o combo das duas, vamos ver como que tá, cara, tô aqui com o Angel, com o Mano Ryuga, fala, meus queridos, como é que cês tão? Tô na boa, pai. E aí, mano? Tô na índia. Eu trouxe aqui o Scyther, né, Scyther, na verdade. Scyther. Ganhador do próximo passe de batalha, é isso mesmo? É, mano, e, pô, real parece um Cavaleiro do Zodiac. Pô, muito, tá muito lindo o passe de batalha dele, cara. Eu acho que esse Scyther não está atacando, né. Se pá, ele é Scyther mesmo, e não Scyther. Dei uma lagada aqui na parede. Nossa, quero ver como é que vai ficar o Night Movie do Scyther, será que vai ficar, tipo, branca? É o Jungle tá bot? Eu quero... bater e farmar o máximo possível. E aí, Scyther, por favor, não rouba a minha Jungle, Zorua. Eu já pego o meu 5. Ah, beleza, ele só pegou o Call of Duty pra pegar o 5 e tá suado. Meu Zorua é Brookin, cara. Quero fazer esse Buffer aqui antes. Não consegui pegar o 7. Ah, eu fui pro lado errado. Eu vou bater aqui de boa, de longe. Acho que com 1 eu pego o 7. Não, eu pego mais um. Pô, a Yuka. Hum, aí. Ah, tô subindo aí. Se ele saiu. Peraí, volta aí. Volta aí, volta aí, Riko. Hum, acho que eu não consigo não. É, eu ouvi. Tem um Cindy aqui agora. Boa! O Zorua arco andou bem pra caramba. Tira boa, né? 3 em mim. Tão aqui embaixo. E aí a gente pega o que a gente já tá aqui. E podemos agora já começar a nos preparar pra fazer o objetivo aqui de baixo. Vou só pegar o meu Blue, ó, aqui, ó. 8 segundos. Cara, esse skill com 8 segundos de cooldown é muito da hora. 4. Beleza, vamos só fazer aqui embaixo, então, com tudo já. Ah, você tá de lança? Tá de lança. Olha ela aqui. Nossa, tá dando muito dano esse boneco. Como que foi? Só joga o safe aí. Tô subindo. O safe do Hulk é pra cima, rapaz. É, o safe do Hulk é... Avante! Começaram a bater agora. Vou dar o frente pra pegar a Move Speed. Colocar a ult mirada. É do pai. Hum, quase. Nossa, tem muito dano na Gleison. Meu Deus. Não é do Pyro Ball que ele bate parado, né, cara. Mas se tornar um smite legal, assim, pode ser até uma resposta pra certos problemas que a gente tem enfrentado no jogo hoje em dia. Como o Shifu, né. Faz isso dar uma porradona aqui no Shifu de, tipo, aquele tão... não sei de quantos porcento. Talvez até com o ataque wait essa build seja melhor, na realidade. Aqui, eu creio, mas... Hum, quase. Eu quero. É um último stack agora. Bora, então, entra todo mundo. Meu Deus, os dois, os dois, os três. Meu Deus. Pronto aí, quarentinha. Tem muito dano. Nossa. Primeiro, a gente me deu muito dano. Vou dano B, porque eu acho que os caras vão chegar aí. Cessoal, cessoal, hein. Tô telando, tô telando. Não, Glace, eu não vou pra minha jungle, não, Glace. Vamos, por favor. Foi a minha ult e a ult dela ali. Sempre tem que ter um trollzinho, né, cara. Impressionante. Tem três embaixo. Tô descendo. Vamos começar a bater insta ali. Cara, por que que a nossa Glace... Nossa, dei muito dano no Gachon, que tá... Nossa, desapareceu. Batei a Glaceon, tá só o... Vai no Trevenant. Ó, abre comigo. Ele tá me focando. Não morro não pra ele. Ih, receptor. Galera, morro sim, ele vai ultar. Ai, meu Deus. Ah, beleza, terminei, terminei. Suave, suavão, suavão. Cara, mas o Scissor tá broken, cara. Meu Deus, a Glaceon perdeu. Meu Deus, era só a Glaceon dar um ataque básico, cara. Não tem ataque básico, cara. Não tem, não tem ataque básico. Pelo menos... Eles não conseguiram pontuar antes. Cara, dei muito dano no Cinder, tá? O Cinder pegou muita XP aí agora. É. É, não consegui chegar na Glaceon. Ai, cara, que saudade de um Flame Charge. Ai, que saudade. Lembrando que, né, se você utilizar a Flame Charge e Battle Ball, você zera o cooldown do Flame Charge. Por isso que eu acho que essa skill combo é melhor. Acho que o Fenty, ele é muito bom pra você se proteger de certas tracks que podem estar acontecendo no meio do jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí é só farmar, mano. Não tem aí. Vou ver se tem jungle dele. Aparentemente não. Apareceram as abelhas. Estamos dando liderança. Vou falar na jungle antes que ela deixe... Opa, tem um Cinder isso aqui. Olha aí, usou Fenty. Nossa, consegui sair por muito pouco. Deu bom, deu bom. Vinha notou. Tem um Gashope? Perfeito. Ele ainda morre. Nossa, o Zoroark jogou muito ali, velho. Pô, o Zoroark, acho que tu mata, pô. Cuidado, cuidado. Tá muito tempo pra vocês estarem aí na frente. Vamos vazar então, Yuka. O Yuka. É muito lenta a Gura, viado. É, muito. Não tem nenhum speed dash. A gente veio lá embaixo. A gente veio aqui em cima. Ah, tá, 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 tá. Eu não entendi. Eu troco. Você aqui tinha roubado o... Não, 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 não. Fez o de baixo. Suave. Gashope tá aqui. Esse Gashope não tem ult. Ele tomou muito dano. Caiu. Três parraga aqui. Tamo descendo. Voltando com o Ryuka. Matei um. Muito rápido, cara. Matamos dois aqui, ó. É que você ainda não perdeu a manha do boneco. O Cinderace me matou muito. Ah, mas o Cinderace te derrete mesmo. Ah, Trevina a gente vai pontuar. É só fazer, mano. GG, cara. Mano, não deu pra farmar dano porque 1 minuto e 30 os caras deram o surrender. Mas papo 10, deu pra sentir o Fenty, mano. Que tá muito melhor com esses 8 segundos de cooldown, pô. Considera até utilizar esse skill. Porque o Cinderace, velho, pode ser diferencial antes de sair vivo e sair morto. Pyro Ball tá dando um dano legal, mas eu ainda acho o Blaze Kick melhor. Mas deu pra gente fazer uns estragos, né, mano. Deu uma bolada ali, tipo, surpresa nos caras que os caras nem imaginaram. A partida foi curta. A gente ainda deu 60k de dano. A gente deu 90k de dano, mano. Esse Scissor tá batendo muito, família. Então se você quer ver mais vídeos, mais conteúdo aqui dos buffs e nerfs, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Não deixa de passar no canal do Andy. Valeu, falou e pode ir. Fui!